Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão de estrategista, finalmente, no final desse backlog violento de 13 EPOs, então nós estamos aqui no 13º na sequência, tá? Estamos falando aí da CSN Mineração, a galera estava esperando e pilhando no canal há bastante tempo, recebeu umas 10 mensagens só de ontem para hoje, de quando é que vai ser, tá? Então, código CMIN3, novamente falando da CSN Mineração, a faixa indicativa aí do lado, como sempre, logo na sequência, a captação 1.57B primária, 3.63B secundária, então sim, uma IPO de um porte completamente diferente, grande pra caramba, tá? Uma IPO, inclusive, que imagino tenha ficado nesse tamanho justamente pela incapacidade do mercado de possivelmente absorver muito mais do que isso numa porrada só, tá? Final do período de reserva é dia 10 do 2, então ainda temos aí algum prazo para queimar, para a galera tomar decisão. A empresa opera com fornecimento de iron ore, de minério de ferro, tá? Mais de 100 anos ali de história na produção de minério de ferro, segundo a maior exportadora de minério de ferro do Brasil, tá? Possui uma das maiores reservas de iron ore, de minério de ferro do mundo, certificada ali em 3,02B toneladas, auditoria feita pela Snowden, tá? Completamente independente de barragens, de rejeitos, o que é bem positivo, visto, inclusive, essa decisão judicial que saiu agora recentemente com relação à Vale, por causa de problema com barragem, a empresa conta com duas minas próprias, direito de exploração do TECAR, terminal pontuário, no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e também, como vocês podem ver aí na tela, o 18,63% da MRS logística, que nada mais é do que uma operação ferroviária, novamente na tela, para quem quiser dar o pause, dar uma olhadinha, tá? Facilita bastante aí a questão logística para a empresa, bem positivo, esse tipo de facilitação para a operação, tá? Primeiramente, é importante entender que aqui não é uma situação padrão, a gente tem duas escolhas a fazer, tá? A primeira delas, se eu quero estar exposto ou não ao ativo CSN, tá? E para isso, a gente tem que entender a empresa e o setor, olhar para a empresa e o setor, e a segunda delas, se eu entro nesse ativo pelo IPO ou se diretamente pela CNA3, que já está a mercado, tá? Isso porque, na melhor das hipóteses aqui, a CEMIN, a mineradora, né? Esse ativo novo que está saindo do IPO, vai ter aí 12,8% de jogado no mercado, então a empresa continua muito vinculada a uma outra, a operação, né? É um delta da operação que vai ao mercado. Dessa vez aqui, vai exigir um pouquinho mais da galera que está assistindo, tá? Isso porque a gente vai ter um pouquinho mais de material, aqui vai ter material suplementar, tá? Antes de mais nada, eu acho que é mandatório assistir a análise do terceiro trimestre de 2020 da CSN, tá? Que está aqui na descrição, é só ir lá, não tem nenhuma dificuldade, acho que é importante para entender o processo todo, porque fica muito complicado entender o ativo sem entender a operação como um todo, tá? E aí vocês podem ir que eu espero, não esquece de pausar o vídeo aqui, e aí shift, clique do mouse para poder abrir uma nova janela, e eu aguardo aqui, tá? Foi! Então, ótimo! Dado que aquilo ali foi compreendido, né? O meu pensamento com relação à CSN, que eu fiz justamente com dados do terceiro trimestre de 2020, que não deixa de ser os dados que a gente tem aqui para essa operação, né? Os nove meses ali de 2020, eu claramente não tenho interesse em estar exposto à CSN, acho que é extremamente correlacionado com o preço do Iron Ore, do minério de ferro, e eu não vejo como sustentável a manutenção desse preço médio e longo prazo, tá inflado aí por uma sequência de questões, entre elas, dificuldade logística e operacional das várias operações de mineração no mundo, eventualmente tem uma questão aqui, uma questão ali, e mais do que isso, está inflacionado por uma política fiscal expansionista, que é necessária nesse momento pelo efeito exógeno, negativo, de curto prazo, tá? Ainda não parei de falar isso, infelizmente tem que repetir mais uma vez, então eu não vejo muito como propriamente interessante, acho que o preço desandou completamente de onde deveria estar, tá? Dito isso, se você pensa diferente de mim e tem interesse no ativo, é pra aí que a gente vai justamente pra fazer uma análise mais aprofundada, acabei de pegar um mosquito aqui, já! É... E aí eu acho que a escolha da entrada entre as duas ações é muito discricionário, tá? Isso porque envolve ali uma percepção do risco em questão que muita gente vai ver de uma forma diferente, vai ter pensamentos diferentes sobre a coisa, de qualquer forma, a gente parte aí pra cima, tá? Ao calcular o valor de mercado, o market cap das empresas, né? Número de ações versus o preço dos ativos de cada uma das ações, a gente vê que a... que a CCN Mineração, que é responsável por 44% da receita líquida e 74% do EBITDA da CCNA3, tá? Quando eu falo nove meses de 2020, então assim, é responsável por um pedaço da operação, mas não toda a operação, sai valendo mais que a companhia toda, tá? O que, de certa forma, pode ser justificado pelo fato de grande parte, grande parte, praticamente toda a dívida ficar na matriz, tá? A empresa sai ali com caixa líquido de 1,3 bi, como a gente pode ver aí na tela, e a matriz, no mesmo período, tinha uma dívida líquida de 30,6 bilhões de reais, então assim, claramente uma diferença considerável, tá? Pode ser, desculpa, por ser consolidada a dívida, a gente deve ver uma diferença entre o caixa líquido de um e o endividamento da outra de aproximadamente 31,9 bi de reais, então tem aí uma diferença sim, considerável das operações no que tange ali o endividamento, o que deveria, de fato, fazer com que uma empresa valesse mais do que a outra, talvez não nessa proporção, mas eu entendo ali esse fato, tá? A pergunta que se faz é sobre a crença da existência ou não de uma Chinese Wall, de uma separação completa entre a dívida da matriz e a subsidiária, e aí justamente é isso que a gente vai entrar aqui, né? Entre a dívida da matriz e a subsidiária, especialmente a matriz, tendo 76% do controle pós IPO, fica a dúvida de se eu não tenho como eventualmente ver essa subsidiária respondendo pela dívida da matriz, mesmo que de forma criativa e não tão aberta através de sangramento da operação, através de tomada de alavancagem embaixo para vazar capital ou liberar capital para cima, é uma coisa a se perguntar, tá? Como exercício, apenas para a gente ter uma noção aí do range, do âmbito que esse preço deveria oscilar, levando em consideração a proporcionalidade da operação, da influência que ela tem na operação, aquele 74% do EBITDA e também a graduação do quanto aquele Chinese Wall, aquela divisão entre dívida matriz e dívida subsidiária vai valer, a gente pode considerar justamente esse range, esse espaçamento entre o preço mínimo e o preço máximo para a gente poder entender o quanto deveria ser mais ou menos justo nessa operação para a gente poder levar à frente. Então, considerando apenas a proporcionalidade do EBITDA, o que significaria dizer aqueles 74% versus vezes o market cap da CSN, supondo que o preço ali deveria ser exatamente como o quanto ela contribui para a geração de caixa operacional, a gente vê que a gente deveria ter esse market cap apotado aí na tela e o preço deveria ser para ser equiparado ao da CSN, só levando em consideração a proporcionalidade do EBITDA, o que é irreal, mas só para a gente ter uma ideia, deveria abrir o IPO aqui em 6,12, consideravelmente abaixo da banda mais baixa do proposto ali pelo IPO. Se a gente considerar a Chinese Wall como 100% válida, ou seja, a dívida de fato é extirpada completamente da subsidiária, o preço daí iria para a casa dos 11,83, o preço para ficar casado ali com a CSN. Vale lembrar que em geral, tirando exceções contratuais muito específicas, a matriz não responde nunca pela dívida da subsidiária, com exceção quando a matriz dá um aval para a dívida da subsidiária ou algo do gênero, já a subsidiária sempre responde pela dívida da matriz direta ou indiretamente, especialmente quando a controladora tem tanto capital votante assim sobre a subsidiária. Sempre tenho formas de sangrar a subsidiária, de alavancar a subsidiária para repassar a capital ou inúmeras formas contratuais que eu posso fazer para justamente fazer com que a subsidiária acabe pagando pela dívida da parte de cima, especialmente quando eu tenho um controle residual ali 76% da CSN no final dessa proposta. E aí eu vou explicar à medida que a gente for entrando ali na operação, na estruturação do IPO. E vale lembrar também que esse páreo entre o preço CSN e o preço CEMIN é supondo, em uma baita de uma suposição, que o preço da CSN agora, o da CSN A3, faz sentido e não está inflacionado. Eu, obviamente, não vejo o preço como não esticado. Eu vejo ele como extremamente esticado, como explicado anterior e como explicado na análise do terceiro trimestre de 2020 da CSN A3. Isso explicado, a gente passa para um diligence rápido para justamente entender as contas da companhia. As contas vêm bem, as contas da CEMIN. O resultado sólido, especialmente em 2019 e 2020, como a gente consegue ver aí na tela, fica claro pelo EBITDA, a evolução da operação, crescimento das margens líquidas agressivamente, se não me engano, de 2017 para 2019, dobra a margem em pontos percentuais. Mas vale lembrar, tudo muito amarrado ao IRR, tudo muito amarrado ao minério de ferro, o preço do minério de ferro, isso aí também muito bem explicado na análise do terceiro trimestre de 2020. Os projetos de investimento da companhia aí na tela, para quem quiser dar um pause e dar uma olhada justamente para onde é que ela pretende expandir, onde é que ela está mirando, para onde que deve ir parte desse capital. Falando agora da estruturação do IPO, a estruturação me faz pensar que a CSN está dando uma realizada nas operações mais vinculadas positivamente com o minério de ferro, bem alinhado com o que eu digo na análise do terceiro trimestre de 2020 da CSN A3, que está meio que batendo no teto e eventualmente vai começar a andar na direção contrária, pelo que eu vejo, pelo menos minha opinião. É positivo para a CSN esse movimento, para a SEMIN, aí já é outra conversa, mas para a CSN é um movimento positivo. O capital jogado ao mercado é muito pequeno, em parte eu acho que porque é um volume muito grande para ser absorvido pelo mercado numa tacada só, então de fato o valor da operação que ela tem ali ela vem de um pedacinho da operação e mesmo assim é agressivamente muito grande, estamos falando de bilhões de reais, mais do que isso parece que ela está meio que realizando a ponta mais barata da operação. A melhor das hipóteses no preço médio gera ali para ela 4.8 bi de reais, então é uma baita de uma raquetada para a CSN eu vejo como muito positivo. Se eu estou falando de 4.8 bi de geração de ganho ali na melhor das hipóteses eu tenho uma dívida líquida de 30 bi é um pedaço considerável daquela dívida que vai embora que torna inclusive a operação como um todo bem mais interessante. Diluição é fora da casinha ao meu ver, 78% é algo descasado de uma operação que em grande parte está vinculada a bens patrimoniais, tudo o que ela faz e tem ali é muito mensurável contabilmente e presente no balanço, então eu não vejo por que deveria ter essa diluição toda versus valor patrimonial por ação, destinação de recursos me deixou com cara meio de olha, eu quero realizar o lucro e fazer essas coisinhas aqui na empresa também e tal, senti uma clareza e uma dúvida ali no se vai rolar ou não vai rolar meio interdependente de outras coisas acontecerem eu não vejo muita fé no negócio, mas novamente é só um detalhe não é propriamente o ponto como dito antes, não tenho qualquer interesse no IPO ou na CSNA 3 já havia como consideravelmente inflacionada antes o preço do ativo subiu um bocado desde então subiu bastante recentemente especialmente com a pilha toda de vai fazer o IPO e tal e assim para a CSNA justificava subir uma vez que de fato o Oba Boa está tão grande que essa empresa está saindo a mercado com preço bem, bem forte eu acho insustentável a manutenção desse nível operacional no médio e longo prazo e isso daí está tudo explicado bem a fundo na análise do terceiro trimestre de 2020 com um monte de gráficos bem bonitinho que eu fiz no Excel então para quem quiser ver aqui na descrição dúvida eu estou sempre no Instagram arroba investi com sim só ir lá falar comigo nem acredito que acabou a bateria de IPO sempre respondo vale lembrar que quem aprende já pensa a bolsa opera com um belo detalhe um grande abraço para todo mundo e até compondo a tese e por aí vai valeu